Se você é mulher, com certeza já teve contato com uma consulta ginecológica. A ginecologia é a área da medicina que cuida da saúde da mulher, dos seus órgãos reprodutores e mamas. Em alguns hospitais, as aulas práticas são ofertadas para estudantes da área da saúde, de modo que no consultório está presente não só o médico, mas também um grupo de alunos. Agora imagine que você vai a uma consulta ginecológica e precisa relatar assuntos como menstruação, frequência de relações sexuais, sintomas específicos da área, além da realização de um exame, na frente de não apenas um desconhecido, mas vários. Pensando nisso, a nossa extensão procura oferecer mais uma alternativa para conduzir as aulas práticas em ginecologia e, consequentemente, diminuir a quantidade de pessoas na consulta e melhorar a quantidade do ensino ofertado aos alunos. O projeto propõe a gravação de vídeos, mostrando a realização de procedimentos em pacientes, os quais seriam exibidos em sala de aula com a imagem da paciente totalmente preservada. Assim, esperamos oferecer uma opção à metodologia de ensino tradicional que leva em consideração as políticas de humanização da saúde e promove uma melhor assistência à saúde da mulher. Legenda Adriana Zanotto